Salve mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, esteja trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Que surpresa, meu pai! Adoro! Esteja trazendo mais um vídeo lá do canal do Naradou Piruleta, vocês estão perdendo demais esse vídeo do Tu é Gay. Eu acho que vocês são gay, eu acho que vocês são gay. Bom, se vocês forem também não tem problema, cada um com seu cada um, né? Melhores memes do Tu é Gay, mano, 10 minutos de meme para T10. E eu estarei vindo com vocês naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações do Agente Negão. Eu não estou como Agente Negão, como vocês já ouviram falar no último vídeo, é porque tá frio pra dedéu. Eu estou gravando em sequência, então por isso que vocês estão me vendo aqui, estilo Agente Negão, Matrice e Boladão. É isso aí, mano. Ui! Então já vou deixar o nosso like bem esperto pra ajudar o Negão. Se inscreva no canal, ative o sininho se você é novo ou nova no canal, seja bem-vindo. Ai, que delícia! Treita, já sabes que é uma poderosa Black Shark, a espada do Negão, bem comumente conhecida. Está ali para você beijar à vontade, continue aí sentadinhos me dando visualizações. E se você já sabe o esquema do canal, é só você nadar com o Agente Tubarão que tem duas espadas. Vem brincar comigo, vem! Agora sem enrolação, você demora, bora para o que interessa, direto para o React, é claro, depois da nossa vinta. Valeu, ué! ALEXANDRE MARIA ALEXANDRE MARIA Aí o Nardo falou que tinha que deixar o like e tal, tinha que dedar, eu falei, peguei, mano. O negócio de dedar, aí tem que se inscrever e deixar o like, mano. Cara, eu não consigo ouvir isso e não rio, cara. Muito engraçado. Vamos lá. Manda salve pra minha cidade, Vivara Grande. O salve aí pra Vivara Grande, vou... Viva... Molecão, tá pagando de doido, eu vou aí na sua casa, moleque, eu tô tá pagando, eu vou ligar meu motor, moleque, eu vou na sua... Bebi... Tudo que parece leite, eu já bebi. Não. Isso só porque eu tava testando ele. Tu vacilou, né? Vem cá, 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 Vem cá. Não, eu não tô com medo de tomar chocolate. Ui, rapaz. Caraca, mano. Caraca, mano. Sacanagem, mano. Isso porque tu tava testando ele. É. Ô moço, você tem sorvete de amacaxi? Tem, quantas bolas cê vai querendo? Eu quero duas bolas. Hum, cê quer duas bolas, então? Oxe, que papo é isso aí? Duas balas pra cê perder a boca. Isso só porque eu tava testando ele. Eu, hein? Jogo goiaba. Luan, em um jogo onde o Ale é seu parceiro no ataque, você tá com a bola e o Ale tá livre pra fazer o gol. Você toca pra ele? Claro, pô. Não. Não. Isso só porque eu tava testando ele. É. Fala sério, bunda. Tchau. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí tem que levar ou é eu posso escolher entupir ou enjoar você prefere que eu leve madeira até entupir Você prefere levar madeira já era Eu sou um felino Filho do Thunderman, não é? E se eu for? Por que tá andando por aí com esses criminosos? Porque eu quero aquilo Então ele... É... com certeza Isso só porque eu tava testando ele E o sim dela tem que ser de livre e espontânea vontade Olá Adila, você gostaria de me ajudar numa dança? Não quero Você que sabe meu filho, se não tem ajuda não tem cu Eu quero Ah, tá vendo? É... com certeza O que é isso, gente? Neymar na brodeagem? O que é isso? Oh, caraca O que é isso, mano? O que? Sentou no prego Ai, que delícia O que é isso agora? Você mandou direto pra minha minha amiga Agora eu entendi o porquê que ele vive com ele no campo, né? Ah, acho que eu não consegui Ai, cara Você vai ficar da noite que não conhece agora Que fruta que você tá falando, rapaz? Que fruta que você tá falando O que você gosta? Eu gosto de linguista Que linguista, doido? De linguista que bota no feijão, bem grossa Ai, que delícia Ah, esse daí é sumido Uaaaah Eu perguntei É quem, mano? Tu tá ficando doido, amor Tu tá ficando doido Mas a grande disputa Vai ser entre Kieran Reed, camisa 8 Contra o camisa 8 Da França, Luiz Picamoli Eu lembro desse daí Eu lembro desse É uma reportagem muito engraçada, cara Cara Esses caras são muito engraçados Mas esse gordinho aí Quando ele ouve essas paradas Ele racha Ele não tá nem aí se ele tá ao vivo Ele rir pra caraca Assim que é maneiro, cara Não é igual esses jornalistas Que ficam lá Tentando segurar o Reels E fica lá rindo Porque é sem graça Os caras soltam a risada Vem assim Tem que ser, caramba Pô Isso é que é legal, cara Que isso, gente? Vai trocar a música É um homem, né? Se você for numa festa de cum, você leva o quê? Pica, rapaz Ah, sabe que eu sou bobo Não entendi, peraí Deixa eu montar Sai fora, mano Leva o bunda É o quê? Se for numa festa de cum, você leva o quê? Pica, rapaz Ah, sabe que eu sou bobo Ih, cara Não entendi Sai fora, mano Leva o bunda, caralho Não, cara O cara não passou não, cara Piozinho, olha Não, pai Quero ver você começar a me chamar Esse moleque é muito lindo Esse moleque é muito lindo Esse moleque é muito lindo Falou mais lindo Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrar novamente com a magia do replay imediato Replay instantâneo Hum Hum A memória A memória A memória O bica Está indo, sim? Sim A memória A memória A memória A memória A memória A memória Cara, cara, ele é com vacilão, cara, fala sério, mano, muito vacilão, na moral. Um abraço pra vocês aí, seus gostosinhos, tá bom de vocês, é tirar uma foto nos stories aí, me comendo e assistindo a live, hein, mano. Aí eu comecei a sentar na pica dele, eu perguntei dele, tu é gay, mano? Esse cara é estranho, meu irmão. Eu curto gay não, mano. Oxi. Mano, vamos fazer uma aposta, mano. De que, pô? O primeiro que pegar gol leva uma dedada, mano. É bem gay, né? Na brotheragem, pô. Tá na brotheragem, pode. Vai, fechou então, tá bom então, mano. E eu, hein. Aqui no Santiago Bernabéu, 2005, estava assistindo pela televisão esse jogo. Ele foi tão bem pelo Barcelona que foi aplaudido de pé pela torcida do Madrid. Espetáculo. Boa, mano. Boa, mano. Ela é uma dedada. Boa, perdi, ó, mano. Eu só perdi na prazerada, posta a posa, né, mano? Tem que conseguir, né, mano? Tem que conseguir, né? Ai, mano. Isso só porque eu tava testando ele. Tu é que, mano? Tu tá ficando doido? Quem sei, né? Ele rebolou na picadinha, né? Tu é que, cara? Vamos lá, ó. Tem 15 anos. Gente, não é possível. Já tem tudo isso, já? Nossa. 15 anos que eu não vou pra casa? Então quer dizer que o senhor tem 15 anos que o senhor não bebe uma cerveja? É, o tempo voa. Tem 15 anos também que o senhor não bebe uma partidinha de futebol? É, né? Passou um tempão já. Isso é um absurdo. Eu vou te levar pra casa, tá? Bora pra civilização. Ah, graças a Deus. Eu não aguentava mais limpar com folha. Mas primeiro... Vou te dar uma coisa... Que tem 15 anos que o senhor não come. Vai pra lá. Não vai me dizer que você tem chocolate aqui. Pô, mano. Caraca. Putz. Mano, na moral, mano. Tu tá chegando aqui. Tu não deixou o like. Não se inscreveu. Eu acho que tu é gay, mano. Tá afugado aqui na minha... Ai, que delícia, ó. Tá, galera. Esse daí foi o Narrador Piruleta pra vocês. Eu espero que vocês tenham curtido o react do Negão. E rido junto comigo. Porque eu gosto pra caramba desses compilados. Fica muito engraçado. E o link desse vídeo dele estará na descrição do vídeo. Só aguardem mais vídeos do Negão. Se vocês quiserem mais vídeos do Narrador Piruleta, é só deixar nos comentários. E aqueles que tiver mais pedidos é aqueles que eu estou pegando, beleza? Muito obrigado a todos. Aguardem mais vídeos. Aguardem também que vai ter um crossover entre Negão, o agente Negão aqui, e o Narrador Piruleta. Esse negócio ficou estranho, né, rapaz? O Negão e o Narrador Piruleta. Eu acho que tu é gay, mano, namoro. Então é isso. Até a próxima. E valeu. Fiquei sabendo que você é um cara que gosta da espada do Negão, mas ao mesmo tempo ficou tão assustado que correu. Não tô sabendo de espada nenhuma. Ah, não, 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 não. Desculpa, desculpa. Olha a espada, espada. Ruja. Ah, o atalho. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah